A crise na economia tem favorecido um segmento da área varejista, os mercadinhos de bairro. Os consumidores procuram este tipo de estabelecimento para comprar mais barato, perto de casa, e ainda tem a possibilidade de pendurar a conta. Nesta rua, que fica no fim de linha da Boca do Rio, existem vários mercadinhos. Dona Thalita mora em outro bairro, mas faz questão de ir até lá para comprar neste estabelecimento. Acho o preço bom, encontro quase tudo que eu quero. Verdura eu não compro mais em mercado grande, verdura nem fruto, que é muito caro. O proprietário confirma que os preços atraem os clientes para o mercadinho, que existe há nove anos. Mas a relação com os consumidores é que faz toda a diferença. O atendimento é fundamental para o cliente, o cliente se sente mais satisfeito. O cliente quando negocia diretamente com o dono, é outra coisa. Se o vendedor vier me vender, é mais fácil. Se eu mandar o gerente comprar, já não tem o mesmo preço. Já muda. Os clientes antigos têm uma facilidade a mais, podem anotar as compras neste vale e pagar só no fim do mês. O papel substitui a antiga caderneta. Eles anotam, anotam para a gente vir pagar depois, pelo conhecimento que nós temos com eles, desde que eles começaram. Neste outro mercadinho, que fica no bairro da Federação, encontramos mais clientes fiéis. Tem muitas promoções em mercados grandes, né? Aí eu saio das promoções boas, mas eu vou me descolocar daqui da Federação. Vou para esse mercado, aí vou ter que pagar carro. Até chegar ao mercado já é uma complicação. Dona Leila não dispensa uma boa pesquisa. Eu vou em cinco mercadinhos para ver qual é o mais em conta. Se eu acho arroz aqui, eu vou no outro, vou no outro e você vai comprando. Então você compra e economiza. A Bahia tem cerca de 25 mil pequenos e médios mercadinhos. Só em Salvador e região metropolitana foram registrados mais de 5 mil estabelecimentos deste tipo. Este é o segmento do setor de supermercado que mais cresceu nos últimos anos. As informações são da Associação Baiana de Supermercados, que neste mês vai promover um evento para capacitar pequenos empresários do setor. O superintendente da entidade acredita que a cooperação entre os donos de mercadinhos é um dos fatores que explicam o sucesso deste tipo de negócio. Eles começaram a olhar para o seu vizinho, que tinha uma loja a 500 metros, 1 quilômetro, não mais como um concorrente, e sim como um parceiro. Começaram a se unir e montar centrais de compras. Com isso eles conseguem ter um poder de barganha melhor com a indústria, eles conseguem comprar com prazos maiores, eles conseguem negociar melhor preço e condições comerciais. E até melhorar o seu mix de produtos, para que eles possam competir com as grandes redes. Obrigado. Obrigado.